Otimaf, ouça lá, esta estrada aqui, a estrada principal, antes de ter Alcatrão, era de MacDame, não era? Não, não, era um caminho, um caminho vulgário. Era um caminho, não passava um carro? Não, não, só de verão, isto tinha a ser um carro-boio, uma carroça. Então, e depois, como é que apareceu a estrada? Ao posto fui eu, Eduardo Joaquim Simões e Vicente Manoel Anastácio, reunimos aqui na adega dele, para fazer, para pôr MacDame aqui à estrada, ao caminho. Combinamos, está combinado, bora. Eles, como não sabiam ler, eu tive que ir porta em porta, correr os alvarinhos, o rio Carvalhal, Almecrim, Feião, Podrinhas, a ver o que é que eu podia criar de dinheiro e homens de trabalho para acartar a pedra. Só quem tinha trator é que deu uma gira de trator, uma gira de boios e o casalito dos alvarinhos deu 100 litros de vinho. Ah, isso convinha para animar o trabalho. O arquiteto Carvalhal deu 100 escudos. Na altura era dinheiro. Era bom. E começamos a estrada com 4 contos e 500. Depois tivemos que ir, não tinha saibre, a câmara não tinha saibre, tivemos que ir para a Serra Cinta e arrancar a saibre. E um rapaz chamado Tonho, de eles é que acartava para aqui. E quem bruitou a pedra, foi um gajo chamado Jaip Canelo, está-se ver, e aqui o Chapado. Eles é que bruitavam a pedra e a gente acartava. Fui pedir a primeira volta. Depois tinha que ir lá e marcar, de eles mandar os homens, para o dia que eu tinha, tratou para acartar a pedra. Então a estrada foi feita para o povo mesmo, daqui. Ah, pois foi. A câmara só deu o saibre e o selim para acalcar e os homens abriram. Deu-me a nada. E depois puseram-lhe o nome de rua principal. Não, isso é quem deu o nome à rua, fio. Ah, foi o Timáforo é que lhe pôs o nome de rua principal? Pode. Ouvi dizer que a rua principal agora vai mudar de nome. Já alguém lhe disse alguma coisa? Não, não sei. Não sabe? Mas vai saber. Vai saber. A petição para pôr o nome de Timáforo à rua principal da aldeia onde ele mora já tem mais de mil assinaturas. Realmente, nós, quando passamos hoje por estes caminhos, por estas estradas, nunca nos lembramos daqueles que, com as próprias mãos, tiveram que pôr mãos à obra e realizar a obra que hoje deve ser realizada pelas autarquias locais. Mas nem sempre foi assim. Essas estradas devem-se a pessoas como o Timáforo. Nesta aldeia, a rua principal foi feita por ele e por outros. O Timáforo, felizmente, está vivo e bem vivo nos seus 88 anos. Até ao fim desta semana, vamos manter esta petição online. Basta clicar no link que aqui deixamos acima, no texto de apresentação do vídeo. Se quer contribuir para mudar o nome de rua principal para a rua Timáfora, não hesite. Assine esta petição. Viva onde viver. Em que país estiver. Porque as homenagens a quem merece nunca devem ter fronteiras.